Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. Nossa receita de hoje é um delicioso mousse de manga. Muito rápido, fácil e simples de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Peço que se inscrevam no canal, que acione o sininho para estar recebendo todos os vídeos novos que estaremos postando. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueça de deixar aí o joinha, tá bom? Vamos lá ao vídeo! Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina incolor, ela está hidratada de acordo com o fabricante, 5 colheres de água. Aí daqui a pouco, antes de começar a receita, eu levo ao micro-ondas por 15 segundos para ela dissolver. Vou estar usando uma caixinha de creme de leite, uma caixa de leite condensado, só que esta caixa de leite condensado eu só vou usar a metade, porque eu quero que meu mousse fique menos doce. Mas se vocês preferirem, pode usar a caixa toda. Aqui eu tenho 4 mangas e mangas miúdas. Eu descasquei e tirei só a polpa. Vou bater ela separada no liquidificador primeiro, para eu poder coar, porque ela tem um pouquinho mais de fibra. Mas se vocês estiverem usando a manga atômica, que é aquela manga maior, vocês podem usar só duas. E não precisa coar. Bata diretamente no liquidificador e acrescente os outros ingredientes. Aqui no liquidificador, estou batendo a manga, como falei com vocês, e agora eu vou coar. Após coar, ela fica nessa textura, só da polpa. Vou adicionar a gelatina, que eu já deixei no micro-ondas, por 15 segundos, dissolvendo. Colocar também o creme de leite e a meia caixa de leite condensado. Agora sim, eu vou bater tudo junto. Vou bater por aproximadamente 1,5-2 minutos. Após batida, vou pegar aqui um refratário e vou colocar todo esse creme. Podendo também ser colocado em tacinhas individuais. Vou levar à geladeira e vou deixar por aproximadamente 2 horas, para que ele fique firme. Após 2 horas, nosso mousse já está pronto. Essas bolinhas por cima, é porque ele fica todo airadinho. Fica cheio de furinho e fica muito macio e gostoso. Olha só, gente, a consistência. Muito macio. Coloquei aqui uma cerejinha, que é para dar um toquezinho a mais. Se vocês preferirem, pode comê-lo com chantilly. Também fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. Muito prática e simples de fazer. E super deliciosa. Não esqueçam de deixar o like, de fazer comentários e se inscrever, quem ainda não é inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo.